Cacau Menezes aqui no nosso Balanço Geral. O relógio tá atrasado, cara. Tudo bem? Cafézinho ali, pastilha valda aí. Ripa na chulipa. Aloha, salve, salve, simpatia, boa tarde, gurizada. Podes crer, amizade. 19 de junho, dia de São Pedro. Tempo como previsto diferente nesta quinta-feira de queijos e vinhos. Agora sim, com a cara do inverno e com o vento sul. Sem o verão infiltrado numa estação que não é dele. A cantora Madonna, de 64 anos de idade, foi internada na UTI devido a uma grave infecção bacteriana no último sábado nos Estados Unidos, segundo o site Page Six. Madonna foi encontrada inconsciente em casa e precisou passar por um procedimento de intubação. A notícia foi divulgada pelo empresário da cantora por meio de uma postagem no Instagram. Ontem à tarde, quando a Maria Cláudia, minha filha, me passou na hora esse site americano que publicou a notícia, eu logo meti no blog do ND+, também na hora. A turnê The Celebration Tour, em comemoração aos 40 anos de shows da cantora mais pop que o mundo já conheceu, teve que ser, então, adiada. E para quem não sabe, uma infecção bacteriana que foi o que causou o problema sério na Madonna pode comprometer uma série de funções corporais e inclui alimentos ou águas contaminados, gotículas respiratórias de pessoas infectadas e com contato com superfícies contaminadas, ou seja, todos nós somos vulneráveis. Ontem comentei aqui que o Marcelo Carvalho, nosso telespectador, estava desconfiado e botando em dúvida a palavra dos pescadores de que Tainha aqui só dava com frio, porque este ano, então, elas vieram fortes nos dias mais quentes do inverno e ele começou a desconfiar, né? Temperaturas de verão, 29 graus e dando Tainha a pau na praia, que negócio é esse? Segundo o especialista em mar, embarcações e pesca, o advogado Ernesto Santiago, que nos assiste sempre, foi o ciclone, seguido de frio intenso antes do calor atual, que tocou as Tainhas para cá. Não fala nisso, homem, ano que vem vai estar todo mundo rezando para ter ciclone, querendo ciclone. Amanhecer na Ilha da Magia com imagens de Ozzy Gritty, que guardamos, ó, no lado esquerdo do peito, como dizem que por cima é melhor. Pode ser. Põe na tela amarelo. Põe na tela amarelo. Ilha da Magia, e segundo o nosso Rinaldo aqui, câmera, que veio de Belém do Pará, por cima ele acha que é sempre melhor. E vemos, de fato, isso foi no estado todo, dias lindíssimos e um show à parte do Astro Rei e o Sol, que hoje e pelos próximos dias vai dar um tempinho aí. Vocês sabiam que já está à venda e circulando a moto que muita gente com medo de cair estava esperando para ter a sua? Estou falando sim, da moto que nunca cai, nem com você em cima, nem quando está sozinha. O bagulho é doido, irmão. Já ouviu a frase moto foi feita para cair? Bom, segundo a Honda, essa frase não será mais realidade, pois eles já inventaram uma moto que não cai, em um conceito chamado Hiding Assist. Pois bem, isso nem é novidade, essa tecnologia já existe há 6 anos. Eles apresentaram em 2017, e de lá pra cá, eles vieram evoluindo, e hoje tem o Hiding Assist 2.0. Basicamente, essa moto não cai nem andando, nem andando de ré, nem parada. Isso mesmo que você ouviu, ela não cai nem parada, e não precisa de pezinhos. E ainda tem um botão que ao apertar, a moto te segue para onde você for. Bota loucura nisso, mas eu vou dizer uma coisa, porque tenho moto desde 13 anos. Não existe motoqueiro sem a história de uma queda. Não pode morrer nem ficar ruim, né? Mais uma caidinha, depois levantar, faz parte. Aliás, essa história de carro sem motorista, andando sozinho nas ruas, e agora motos que nunca caem, está ficando estranho. Estou fora. Não tenho carro e nem moto para isso. Tenho para dirigí-los. Como já fiz, por exemplo, tanto de carro como de moto. Saindo de Floripa, indo direto para o Rio, fiquei lá dois dias e voltei. Débora de Luca, italiana de Nápoles, se prepara em casa para a noite de hoje em Ibiza, e a gente tem as imagens exclusivas. E se depender do som e da roupa, lembrando que ela, que lá é verão, a balada de amanhã tem tudo para ser animal. É, e querem ver a Débora de Luca em cena? Eu tenho, na tela amarelo. É, vale a pena, hein? Saindo hoje com o seu jatinho, amanhã dá para estar em Ibiza no final da tarde para um final de semana de muito sol, praias lotadas, baladas frenéticas e... E você aí que é homem e está perdido com a sua identidade, sem saber o que pode ou não fazer, dizer, usar, onde ir, com quem andar, com que roupa eu vou. Dúvidas existenciais comuns nessa fase da vida nos travam muitas vezes. Eu consegui algumas dicas do homem de hoje, a geração sem idade que está nas ruas com simplicidade e elegância inventando moda. Foi na tela amarelo. Nossa, encontrei um monte de amigos nesse vídeo, que há tempo não via pela Felipe Schmidt. Alguns até pensei que já tinham morrido. Safados, mentirosos. Torcedor do estilo luz de tubarão, o Leão do Sul, em estado de graça, rouba a cena no encontro com a sua torcida organizada, chegando para o jogo. Espia só a figura. Foi na tela amarelo. Sem bilixão, o Leão do Sul, Esse é dos bons, esse é dos nossos Aliás, o Leão do Sul está diferente do Leão da Ilha Lá a torcida ainda dança, canta, bebe E aqui só reza Aliás, ao empatar ontem com o Ceará em Fortaleza O Havaí completou nove jogos sem vencer Oito com esse técnico paraguaio Pelo menos apareceu um bom goleiro, Alexander Que veio do Vasco da Gama e pegou até pênalti Quem sabe a maldição acaba no próximo jogo Na ressacada sábado contra o Lanterna ABC E assim esperamos que o time comece finalmente a estudar o ABC do futebol A propósito, 0,22% é a atual probabilidade do nosso glorioso Havaí conquistar uma vaga na Série A do Brasileiro de 2024 Na outra ponta, a chance de rebaixamento para a Série C ultrapassou 50% Hora de acionar todos os alarmes Porque com apenas 11 pontos A distância do Havaí para o Criciúma em quinto na tabela É de 16 pontos É muita coisa E ser rebaixado no ano do centenário Convenhamos Ninguém merece É contigo, Góia Valeu